Mano, bora família no canal aí, deixa eu estar aqui um vídeo falando, lá onde tem a banda, aqui, eles estão lindando. Máquina essa XR top, ele dá um grau ó Ó Que mil grau mesmo Diz que ela mal não, chave real mesmo pra melhor Não é esse, é meu GTA Zão ó Ó, só grau ó Ó Ó Se eu passar ali em quadro só Melhor vai vir por aqui ó Se eu passar ali em quadro só que ele derreste a bomba aí Ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.